Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Poeta Fantasma E a letra de hoje é As drogas são o princípio do fim Mãe perde o filho para as drogas Pai acaba morto tentando salvar o filho das drogas Famílias são destruídas por culpa das drogas Até quando veremos notícias iguais a essas nos jornais? O mundo sem as drogas seria incrível Pena que isso é um sonho impossível Muitos não têm consciência de que se começar a usar Não vão conseguir parar Se acham tão inteligentes que dizem que podem parar quando querem Mas a realidade é bem diferente dessa Refrão Seja consciente, não seja inconsequente As drogas são atrasos de vida Tiram sua paz As drogas são o princípio do fim São os primeiros passos em direção ao inferno Não dê essa vacilada Não caia nunca nessa cilada Fim do refrão As drogas só são boas para os ignorantes e os traficantes As drogas só são boas para esses imbecis que a vendem Já que quem usa acaba morrendo Acaba se perdendo Acaba vendendo até a alma para o diabo Para conseguir essa maldita porcaria Que vai te destruir pouco a pouco Que vai destruir as pessoas que te amam Porque você não vai sozinho nessa Você leva os outros junto contigo para esse inferno E então eu te pergunto Você acha isso justo, Dom? E repete o refrão três vezes Seja consciente Não seja inconsequente As drogas são atrasos de vida Tiram sua paz As drogas são o princípio do fim São os primeiros passos em direção ao inferno Não dê essa vacilada Não caia nunca nessa cilada Fim do refrão E uma vez As drogas são o princípio do fim São os primeiros passos em direção ao inferno Não dê essa vacilada Não caia nunca nessa cilada Fim Essa letra foi feita no dia 21 de junho de 2021 E esse foi mais um vídeo do canal Poeta Fantasma Se gostarem deixem seu joinha Se inscrevam no canal e ajudem a divulgá-lo Toda semana tem vídeo novo Sempre na madrugada de domingo para segunda Vejo vocês semana que vem Até lá Tchau 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 Tchau